Eu sempre fui uma criança gordinha, eu sempre soube que eu era gordinha, mas com 9 anos não tinha muito o que eu fazer. Inclusive, eu sempre gostei de andar com os meus bracinhos cruzados pra tentar esconder o meu corpo. Tem um episódio que me marcou muito, que foi uma vez que eu tava na casa da minha avó com a minha melhor amiga, e a gente foi brincar na rua, e eu tava super tranquila com ela quando chegaram dois garotos mais velhos, e a gente foi brincar juntos. Tinha uma corda, e nós fomos brincar de relógio, sabe? Que passa a corda e a gente tem que pular. E eu não tava conseguindo pular, e o garoto mais velho olhou pra mim e falou assim, mas também, gorda igual uma porca, vai pular como? E aquilo me magoou tanto que eu fui tomada pelas lágrimas, eu saí chorando, muito abalada, e ali eu decidi que eu ia emagrecer. Só que eu acabei fazendo isso de uma forma totalmente errada, né? Inclusive, um ano depois, com 10 anos de idade, eu me vi em cima de uma cama. Me vi em cima de uma cama porque eu tava doente. Eu tava anorexica. Faltava vitamina, suplemento, alimentação, força, disposição, energia. Eu tava muito mal. Minha saúde tava caminhando por um lugar cada vez pior, e eu não sabia como corrigir isso. E mesmo assim, eu ainda não gostava do meu corpo. Eu não gostava de mim, não gostava do que eu via. Eu tava com uma distorção de imagem cabulosa. Eu tava com uma alimentação horrível. Eu não conseguia me colocar no meu lugar e... Eu tava infeliz, mas era o meu emocional. Eu tava mal aqui, ó. E foi quando a minha mãe decidiu me levar no psicólogo pra ver o que poderia ser feito. E eu comecei a frequentar o psicólogo. Com 11 anos de idade, eu entrei numa escola nova. O que foi muito legal. Porque eu fiz novos amigos e conheci novas pessoas. Eu tava no sexto ano e conheci um garoto do sétimo ano. E esse garoto, ele era super gente fina. A gente se deu super bem. A gente conversava, ria, brincava, ficava no recreio juntos. Era muito bacana. E assim, eu sei que nós éramos muito novos. Mas a minha mãe deixava eu ir pra casa dele, passar o dia. E ele também vinha pra minha casa, passar o dia na minha casa comigo. A gente não fazia nada demais. Era assistir série, filme, conversar. E claro, a gente dava uns beijinhos. Mas com o tempo, as coisas começaram a esquentar. Ele colocava a mão dentro da minha blusa. E pegava nos meus seios. E era bom. Eu deixava. E as coisas iam esquentando. Mas nunca passou disso. Sempre foi só isso. E com o tempo, eu comecei a perceber que ele tava ficando agressivo. Tipo, na escola ele passava. Ele apertava meu peito. Ele tava sendo um pouco mais ríspido comigo. E isso foi uma coisa muito triste pra mim. Eu não sabia lidar. Porque eu gostava tanto dele. Ser aceita, amada, querida, beijada, desejada por uma pessoa, né? É tão bom que me fez criar uma dependência emocional. Ser amada, querida, desejada, aceita por um rapaz. Era tudo que eu queria naquela época. Então, a opinião dele, a forma que ele me tratava era muito importante pra mim. Até que teve um dia que nós estávamos na escola. E eu vi o braço dele cortado. Esse dia, eu cheguei em casa, eu peguei uma lâmina. E eu me cortei também. Porque eu queria sentir a mesma dor que ele. Eu queria sentir o mesmo que ele. E, querendo ou não, aquilo foi um alívio pra mim. Eis bem. A gente até tentava se dar bem, mas... Não dava certo. Até que um dia, eu e minhas amigas decidimos fazer uma coisa muito louca na nossa cabeça. Que era dar um selinho uma na outra. A gente nunca tinha feito nada do tipo. A gente queria saber como era essa sensação. E eu dei um beijo em duas amigas minhas diferentes. E ele soube. E quando ele soube, ele ficou muito bravo comigo. E ele começou a me xingar de todos os nomes. A falar coisas pesadas pra mim. E uma das coisas que ele disse era que ele ia escrever o meu nome no braço dele com uma lâmina. E que ia me amaldiçoar. E que eu não ia ser feliz nunca. E por mais que pareça besteira, mas as palavras dele fez tanto sentido na minha cabeça. Pregou em mim. E eu trouxe isso como uma verdade absoluta. E parece que depois disso, as coisas começaram a não fluir na minha vida. Eu já tava me cortando. E como eu queria muito a aprovação dele, eu mandava mensagem, eu falava com ele. Ele não me respondia, então eu me cortava. E comecei a cortar os meus braços, as minhas pernas, a minha barriga. Mas parece que não era o suficiente. E não parava a dor. Eu queria... Eu queria me sentir melhor. E como eu não consegui, eu acabei começando a me dopar de remédio. Passava mal, vomitava, ia pro médico. E as coisas não melhoravam. Aí, minha mãe ficou muito brava comigo quando a psicóloga contou pra minha mãe que eu tava me mutilando. Porque até então ela não sabia. Ela ficou muito brava comigo. E... E contou pra família. Ela tava triste, porque ela não queria que eu sofresse tanto e que eu fizesse isso com a minha própria vida. E meus familiares ficavam me olhando torto, como se eu fosse a pessoa mais estranha da face da Terra. E talvez eu fosse. Mas... Eu não queria sentir essa sensação. Então eu não conseguia parar. Eu sempre tinha recaídas. Acabava me cortando. E... Um dia... O médico falou pra minha mãe que eu não podia fazer isso. E que tinha que me corrigir. Minha mãe ficava o tempo inteiro do meu lado, o tempo inteiro comigo. Mas... Era 11 horas da noite. Ela tava dormindo. Eu entrei no quarto dela. Eu tomei um monte de remédios que eu sei que ela tinha na gaveta dela. Remédios fortes. E... Antes mesmo de ficar dopada, eu fui na cozinha. Peguei uma faca e comecei a apontar contra mim mesma, na minha barriga. E minha mãe... Não sei se ela acordou. Eu não sei o que foi. Mas ela veio atrás. E ela me pegou no ato. E naquele momento ela me levou pro médico de novo. Só que ali... Ela me levou pra um psiquiatra. Aí no psiquiatra... O psiquiatra foi e falou pra ela, olha... Se ela tentar se matar de novo... Ela vai ser internada. Ela não pode tentar de novo. Eu só tinha 12 anos de idade. E ali eu fui diagnosticada com depressão severa. E... Comecei a tomar vários antidepressivos e... Antipsicóticos. E bom... Hoje eu... Hoje eu sou cheia de queloide. Nos meus braços... Nas minhas coxas... Na minha barriga... Parece estranho, mas eu amo cada cicatriz que eu tenho. Eu amo... Os meus cortes. Eu amo isso. E por mais que eu não possa mais fazer... Porque eu não quero também ficar prejudicando a minha mãe... Às vezes me dão as recaídas e eu continuo me auto-mutilando. É a forma que eu encontro de... Sanar a minha própria dor. Bom... Eu ainda vou nos... Médicos... Eu tomo os remédios fortes... E eu não sei como saio disso. Eu não sei como eu me livro disso. Eu não tenho ânimo pra nada. Não quero fazer amizade com ninguém. Eu não quero nada. Eu só quero ser eu mesma. E continuar vivendo... A vida como eu vivo. Mas... Se você puder escolher um caminho diferente do meu, escolha. Porque... É tão triste. Eu queria ser feliz, mas... Eu não sei... O que fazer. E se você tiver a oportunidade de conversar com alguém... Antes de você se cortar... Tiver a oportunidade de compartilhar o seu pensamento... Antes de você tomar um monte de remédio pra tentar fazer uma besteira... Se você tem alguém que você confia, faça. Porque no fundo... Eu acho que eu sempre me senti sozinha. Continua me sentindo até hoje. E se você tiver um conselho bom pra me dar... Pra eu poder sair de onde eu tô... Quem sabe me ajuda. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Bom, nós temos aqui uma história de... Tentativas de suicídio e automutilação. Pelo reflexo das histórias que eu conto aqui no meu canal... A automutilação é uma forma... De você trazer pro físico uma dor emocional. Quando o seu psicológico tá muito abalado... Seu coração tá muito doente... E você não sabe como tirar essa dor de você... Muitas pessoas acabam se contando... Porque ver o sangue... Ver o seu corpo sangrando... É uma forma de externizar a sua dor interna. É uma forma de tirar essa dor. Mas, infelizmente, esse método... É um método falido. É um método fracassado. É um método que... É como se você estivesse usando uma droga. Ele só funciona instantaneamente. Momentaneamente. É só ali naquele momento. E o pior... Deixa cicatrizes, né? No caso dela, ela tá cheia de queloides. O que é uma queloide? É uma ferida... Que não foi cicatrizada... E acaba ficando grossa. Ficando uma pele machucada, né? O que que acontece? Quando você se sente muito mal... Muito doente... Você sente que você não tem com quem você conversar... Não tem com quem você se abrir... Né? Você acaba praticando esse ato... Como uma forma de você se salvar... Da sua própria dor. Dentro da terapia... Que é o que eu estou me formando... Eu me formo no final do ano... A gente aprende que esse tipo de padrão comportamental... Ele parte de uma necessidade de você quebrar um ciclo do seu passado. Não tô falando de vidas passadas. Se você para pra pesquisar um pouquinho mais sobre a sua vida... Fazer uma árvore genealógica... Quando você fala ovelha negra... Ou tentativas de suicídio... Ou esse sofrimento... Você pode saber que isso vem de algum passado. E não estou falando de vidas passadas. Não estou falando de carne. Eu estou falando da sua árvore genealógica. Faça um desenho da sua família. Começando pelos seus bisavós. Os seus quatro avós. Os pais dos seus avós. Parte de pai e parte de mãe. Os pais dos seus pais, que são seus avós. Os seus pais e os irmãos dos seus pais. Os seus irmãos. E você. Quando você faz esse desenho... E você começa a entender um pouquinho de que cada um foi... Você pode saber que existe uma palavra que nós chamamos de... E-maneamento. O que é isso? É uma lealdade invisível. Por quê? Porque é uma forma de você continuar dando vida a algo que já foi constituído no passado. E se isso não foi constituído no passado... É algo que você está construindo para o seu futuro. Entendeu? Então, é bem complexo. Eu sei que é complexo. Mas pensa comigo. Nenhum jogador de futebol, nenhum time entra no campo para perder o jogo. Nenhum empresário, nenhuma empresa abre uma empresa para falir no futuro. Então, a vida, ela também não quer parar o ciclo vicioso que ela tem. Ela também quer continuar existindo dentro do coração e dentro do emocional. Dentro da minha família, por exemplo, a gente tem muitas percas de bebês. Então, parece que sempre vão continuar perdendo bebês dentro da família. Porque a gente precisa se cuidar. Cuidar da nossa saúde. Cuidar do nosso interior. Para a gente não voltar a repetir esse padrão. Assim como vícios, uma pessoa que é viciada. Assim como uma pessoa que ela é doente. Uma pessoa que tenta suicídio. Muitas das vezes, se você parar para prestar atenção. Pode ser que no seu passado, já houve pessoas que também passaram por isso. Por isso a necessidade de você conversar quando você pede ajuda. Sabe? Para muitos, isso é uma causa de um estranhamento. O quê? Eu nunca tentaria isso na minha vida. Mas lá no interior de uma outra família, de uma outra pessoa, uma tia, um tio, um primo. Pode ser que isso tenha acontecido várias vezes na cabeça dela. Uma avó, um avô, uma bisavó e um bisavô. Não que isso seja a responsabilidade do outro. Isso é a responsabilidade sua. Mas pode ser um padrão que está querendo se repetir na sua vida. E você está acabando repetindo isso porque você não tem essa conexão com a sua própria família. Porque você não tem conexão com seus próprios pais. Porque você, às vezes, não consegue entender de onde parte esse descontrole emocional. E por ser uma criança de 12 anos de idade, é bem mais complexo. Porque se fazer isso sozinha, precisa de muita força. E se você não tem força no seu emocional, como que você vai ter essa força física de buscar essa ajuda? Então, você precisa se autoconhecer. Por quê? Muitas pessoas falam que a tentativa de suicídio é a falta de Deus. Não é exatamente a falta de Deus se você sente que tem a falta de si mesmo. Quando você se olha no espelho, você não se enxerga, você não se encontra, você não sabe o que você realmente quer, pra onde você vai, né? Então, falta um apego. Falta um apego consigo mesma. Então, muitas pessoas buscam a fé, buscam a Deus, buscam a religião pra esse encontro consigo mesma. Entendeu? É um caminho que você pode seguir. É um caminho. Ele funciona hiper, mega bem. Eu te convido a você se juntar a um grupo que fala mais sobre espiritualidade, que fala mais sobre essa paz interior, pra você se autoconhecer. Super falaria. Mas também falo pra você tentar conhecer um pouco mais as suas raízes, a sua essência, de onde você vem. Como que foram os seus tios, os seus pais, os seus primos, os seus irmãos, os seus avós e os seus bisavós. Pra você entender se isso não é um padrão que tá querendo se repetir e caiu em você, pra você quebrar isso, né? Então, existem vários fatores dentro dessas tentativas pra você olhar pra sua vida com outra ótica, com outro olhar. Então, esse é um caminho que você pode seguir. Você já tá tomando antidepressivos. Você já tá tomando antipsicóticos. Você já tá frequentando psicólogos e psiquiatras. Então, digamos que a causa é que ainda tem uma interrogação. Ou o que tá vindo do pós, você já tá cuidando. Mas o pré ainda precisa de uma resposta. E muitas das vezes, essa resposta tá no seu autoconhecimento. Tá em parar um pouquinho e entender por que que isso tá carregando em cima de você. De onde tá vindo isso, né? E fazer essa análise dessa árvore genealógica pode te responder muitas coisas. Faça o teste e me manda pra gente ver se você realmente conseguiu encontrar uma resposta. Se alguém da sua família realmente já passou por algo do tipo. Busque outros tipos de terapia. Muitas pessoas buscam a terapia convencional. Psicólogo e psiquiatra. Busque outros tipos de terapias. Não só a terapia convencional, né? Que é psicólogo e psiquiatra. Que é perfeita, maravilhoso pra trazer esse tratamento. Mas busca também psicanalistas, consteladores, terapeutas familiares, terapeuta holística. Que são terapias japonesas. Que trabalham mais o seu lado energético. Que trabalham um pouco mais o fluxo da vida. Que trabalham um pouco mais a sua raiz e a sua essência. Pra você enxergar a causa dessa doença que tá te atacando. Que é a automutilação e o suicídio, tá bom? Falar sobre essa ação é um assunto muito delicado. E é muito íntimo também, gente. Pra ser uma coisa mais pessoal. Tem que ser entre um psiquiatra, um psicólogo, né? Não só o convencional, como os outros também energéticos. Como a vítima. Porque eu tô falando em um modo geral. E existem várias diferenças e identificações diferentes aqui. Mas se você já tentou se matar. Se você se mutila. Se você tenta suicídio. Me manda sua história pra trazer aqui pro canal. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. E deixa uma mensagem de amor e de carinho pra essa vítima nos estorves. Se você também já passou por isso. Se você já saiu, já superou. Como que você fez pra superar, né? A saída de um suicídio. Como você decidiu que não faria mais isso na sua vida. E me manda sua história no stories. Um beijo e até o próximo vídeo.